Eu sou de voz, aqui é pra você de medo Acabou começo com o ódio Pode bem-te se achar Hoje eu sou de voz, aqui é pra você de medo Essa minha fama te cura, desilusão, filaça, sigiloso Diferente desses boas, capta teu olhar Parece medo, homem muito louco Tente triste, mas se lente é suíço Eu sou um certo e suíço, outro chocolate Com licença, dá-me prazer de te arranjar Sente a minha arte